O que é o Festival das Famílias das Caravanas? Então é com muita alegria que queremos acolher a todas as famílias que se preparam para viver esse grande momento de evangelização de toda a família. E hoje é dia de Santa Maria Goretti, também uma santa que vai nos ensinar a pureza às crianças desde a mais terra à idade e vivermos o nosso amor conjugal com uma grande graça de pureza. Queria durante esses dias do Festival das Famílias vos introduzir ainda mais um pouquinho sobre esse excelente livro do Santo Padre, Amores Letícia. Uma exortação apostólica que foi tão importante na história da igreja que hoje dá o nome a todo esse ano, o ano Amores Letícia. E durante esse dia gostaria de me ativar com vocês o número 214. Diz assim, O sentido do consentimento mostra que liberdade e fidelidade não se opõem uma a outra. Aliás, apoiam-se recíprocamente, quer nas relações interpessoais, quer nas sociais. De fato, pensemos nos danos que produzem na civilização da comunicação global o aumento de promessas não mantidas. A honra à palavra dada, a fidelidade à promessa não se podem comprar nem vender. Não podem ser impostas com a força nem guardadas sem sacrifício. Muito importante esse número de Amores Letícia que vai nos falar justamente do peso que é a graça do consentimento. Desde o noivado, durante esse festival das famílias nós teremos o noivado de um casal de comunidade de vida. Então você pode acompanhar como se forma um casal que vive todas as etapas na oração, que vive todas as etapas na consciência profunda do que esse gesto implica. Quando damos o primeiro consentimento já temos que ter essa consciência de que estamos nos engajando para um engajamento que vai até que a morte nos separe. Esse é o peso do sim cristão, é esse o peso de um sim de um casal. E aí percebemos, como diz o Santo Padre, que liberdade e fidelidade não se opõem. A fidelidade à promessa não se pode comprar nem vender. Não se pode ser imposta com a força, nem guardada, sem sacrifícios. Os casais que são chamados a essa fidelidade sabem o quanto os sacrifícios têm que fazer para manter a sua família unida, para manter a sua família vivendo a palavra de Deus. E hoje na nossa regra de vida que nós temos vindo a meditar, nós vamos falar justamente da comunhão na vida fraterna. No número 226, os fariseus, ouvindo que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se em grupo e um deles, a fim de pô-lo à prova, perguntou-lhe Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E ele respondeu, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Em comunidade, nós temos que fazer crescer a nossa qualidade de amor para nos tornarmos uma comunidade de amigos. Essa caridade, que é um dom de Deus, exige um trabalho diário. É um caminho do qual nunca alcançamos o fim. E a nossa vida fraterna se funde sobre a escolha de Deus. Ele nos escolheu e nos chamou nesta comunidade. Isto não vem da nossa escolha. Senão, não seríamos uma comunidade, mas um clube. Pelo contrário, somos nós que devemos entrar na escolha de Deus quanto às pessoas, muito diferentes, que Ele chama e chamará na nossa comunidade. Os responsáveis da comunidade devem verificar, evidentemente, os sinais dos chamados de Deus e as motivações no caminho pessoal do candidato que pede para entrar na comunidade. Em cada um, reconhecemos, antes de tudo, a dignidade do irmão e da irmã que Deus nos envia. Devemos aceitar entrar no reconhecimento concreto de cada um e cada uma pela nossa atenção à sua pessoa, às suas necessidades, acolhendo-a tanto nos seus limites como nos seus dons. Isso exige à comunidade, como a cada um de nós, uma disponibilidade e uma abertura de coração e também sermos interiormente livres e incondicionais. Toda a fecundidade da vida religiosa depende da qualidade da vida fraterna em comum. Cada membro deve ser vigilante em permanecer estreitamente unido à comunidade, em tudo o que faz e vive, esforçando-se por caminhar com seus irmãos, tanto na paciência quanto no entusiasmo, tanto na alegria quanto na pena. Saibamos que tudo o que vivemos e recebemos de belo, de bom e de verdadeiro na comunidade representa bem mais do que podemos dar. Bonito porque esse número 226 vem nos dar como que uma lição do que é um casamento. O casamento é essa comunhão que é renovada todos os dias na oferenda dos pequenos gestos, na oferenda em fazermos crescer a qualidade do amor. Qualidade do amor que reúne um casal, uma família, mas também uma família espiritual. Por isso esses dias de festival de família serão de grande importância para que juntos possamos verdadeiramente nos unir, juntos possamos verdadeiramente estar reunidos para celebrarmos o dom recíproco das nossas vidas. A nossa fecundidade, a nossa liberdade interior, o nosso amor incondicional vão crescer nesses dias. E ao celebrarmos os engajamentos vamos ser renovados na doação recíproca das nossas vidas para que um grande número seja salvo. A comunidade não se funda numa escolha pessoal. Eu não escolhi ninguém, nem ninguém me escolheu. Foi Deus que me escolheu, foi Deus que vos escolheu para fazer parte dessa família espiritual. Não somos um clube de amigos, somos verdadeiramente uma comunidade cristã chamada por Deus a fazer a experiência do amor, a fazer a experiência da presença dele no meio de nós. Hoje as leituras que nos são dadas pela igreja, ozeias 10. Israel era uma vinha exuberante que dava frutos. Quanto mais se multiplicava o seu fruto, tanto mais multiplicava os altares. Quanto mais bela se tornava a sua terra, tanto mais embelezava as esteias. Seu coração é falso, agora eles vão espiar. Ele mesmo quebrará os seus altares e destruirá as suas esteias. Então diremos, não temos rei, porque não tememos ao Senhor, mas mesmo o rei, que poderia fazer por nós? Samaria está destruída. Seu rei é como um galho quebrado sobre a superfície da água. Os lugares altos de avem serão devastados. O pecado de Israel, espinhos e cardos crescerão sobre os altares. Eles dirão as montanhas cobrinos e as colinas caí sobre nós. Muito impressionante essa passagem do profeta Oseias, que vai nos dizer que tudo que é construído numa fecundidade aparente, num sucesso aparente, mas que não tem Deus, é vetado a ruína, é vetado aquilo que não nos ajuda a construir uma família santa, uma família sadia. E hoje o Senhor nos chama, voltai a colher conforme o amor. Roteai para vós um terreno novo, quer dizer, trabalhai a vossa terra. E esse festival das famílias será, através de todas as formações, celebrações, todos os momentos vividos em família, em casal, desde as crianças aos mais idosos, de toda a família espiritual que nós formamos, será um tempo para trabalhar o nosso coração e para voltar ao amor. Semeai segundo a justiça. O semeador saiu para semear tantas vezes já na nossa vida, mas durante esses dias ele vai semear essa semente nova e vai trabalhar o nosso coração para que de fato possamos viver esta palavra. É tempo para procurar o Senhor. Salmo 104 Cantar, celebrar as maravilhas que Deus faz quando nós o buscamos. Buscar a Deus verdadeiramente e fazer com que todos os membros da nossa família o façam é construir uma etapa de grande felicidade. Mateus 10, 1 a 7 Chamou os doze discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos imundos e curar toda a sorte de males e enfermidades. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, o filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. E Jesus enviou estes doze com estas recomendações. Não tomais o caminho dos gentios. Entrais em cidades de samaritanos. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a elas, proclamai, o reino dos céus está próximo. Todos estes apóstolos foram gerados numa família. A família é a base da evangelização. E estes homens simples, todos eles com defeitos, todos eles com fragilidades, são enviados às ovelhas perdidas de Israel. Hoje ainda dá tempo para inscrever mais uma família. Você que me escuta, reza e pensa, que família precisa deste tempo de festival das famílias para voltar ao amor? Talvez para que a sua família seja salva, para que vivam com a maior plenitude e pureza. Hoje também celebramos a Marches da Pureza, uma menina, Maria Goretti. Uma menina tão inocente, que vivia com seus sete filhos no meio de uma grande pobreza. E nesse festival podemos rezar por tantas famílias, passando grandes dificuldades, passando fome. E essa menina, Maria, por ser a mais velha, foi cuidando dos seus irmãos, foi cuidando de todos aqueles que estavam na sua casa, enquanto seus pais trabalhavam nos campos. Aí, Alexandre, esse homem dessa cidade, passou a assediar Maria, passou, apesar da sua pouca idade, ela era tão bonita, e ele já tentava assediá-la. Um dia, o dia da tragédia, esse homem tenta violentá-la e Maria vai resistir. Então, como Maria não aceita se entregar ao Alexandre, ele vai engolpiá-la violentamente com uma barra. Maria Goretti vai morrer no dia seguinte, dia 6 de julho, mas ela só morre depois de perdoar o seu agressor. Bonito, ela morre na santidade, do perdão que ela tinha aprendido a viver em família. E depois de 27 anos de prisão, esse jovem que assassinou Maria Goretti, entra num convento de Capuchinhos, onde vive uma sincera conversão até morrer. O perdão de um santo gera outros santos. Que as nossas famílias, nesse grande festival, possam verdadeiramente ser essa escola da busca de Deus, da busca da santidade, do amor incondicional, que se renova com o consentimento até que a morte nos separe. E que se renova a cada dia, com tantos atos de amor, com tantos sacrifícios. E olha tão bonito, na noite da canonização de Santa Maria Goretti, em 1950, então bastantes anos depois, mais de 60 anos depois do nascimento da pequena Maria Goretti, estava presente a mãe de Santa Maria Goretti, com 84 anos, os seus filhos e o Frei, que tinha assassinado a sua menina, mas que agora era um santo religioso. O amor faz maravilhas, e um festival das famílias pode transfigurar uma família, pode salvar tantas situações que aparentemente são perdidas. Não perca, o festival das famílias lhe espera, a comunidade está de portas abertas para o acolher. E você que me escuta, dá agora o seu like, e manda essa pregação, essa léxio para outra pessoa, porque talvez com esse pequeno gesto, você vai salvar uma família. Escreve mais uma, escreve mais uma, escreve mais uma, para salvar as famílias.